Alex, divulgações Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas O nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos, teus cachos A gente se entende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos, teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado É um franquinho falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas O nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos, teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos, teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado É um franquinho falando de amor Seixote com pimenta Uhul Oferecimento do Val Maria Dragues Em Quari Mojado Mara Bizarra Sucesso Seixote com pimenta, bebê Simba, Laura Seixote com pimenta Eita Eu uso a nossa chico portaleza Bora, me manda pra cima das sonhas Opa, de fruta do coelho Vamos, Simba Alex, divulgações Sendo muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira E fica a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dai mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode E o quanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, a Barbie te love Eu sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta E nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Sem você meu mundo não gira Sem você meu mundo não gira E liga a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dai mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode E o quanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê 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 Olha, bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, a Barbie te love Eita, isso é chote com pimenta Eita Chegou a chote com pimenta Atualizou, papai Eu uso o moço, achei que Fortaleza Deixa eu testar, quero ver se é limite Deixa eu tocar, se é pouco, só me assiste Eu nunca paro, só pouco, quero visite 202 era a nossa suíte Oi? Rogério, pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce e corra, me peço pra assistir Desce e corra, me peço pra assistir Começa a te ver chegar no fim E só ela que sabe faz assim Tira essa calcinha e dá pra mim Vem! Eu não sou fácil, mas pra você sim Vai! Eita! Vou no chão deinho O RW Fitness Dê uma raça, torceria Space, sobe, carbringos Opa de fundo foi ele Espaço Jenny, vamo segura vem! Uh! Vem! Deixa eu testar, quero ver se é limite Deixa eu tocar, se é pouco, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela existe 2-0-2-0 é a nossa suíte Ô, Gênero, eu vou vir Ô, aproveita que ninguém tá aqui Ô, dentro de você quero sentir Ô, desce como eu peço pra assistir E desce como eu peço pra assistir Ô, como é sete, vou chegar no fim E só ela que sabe faz assim E tira essa calcinha e dá pra mim Vem, eu não sou fácil, mas pra você sim Cê chate com pimenta, eita Vai, 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 vai Israel não vai cá, vamos embora Você acha que é uma talesa? Vai Ih, já parei que é sucesso Mas nunca vou descer a minha da short com pimenta, hein Sai da frente que é hit Pode até contentar com a pia, mas não vai sair do mesmo jeito Sai da frente, bebê Eu já avisei pra você Já deixei tudo esplanado Se que eu não fosse certo Eu não tinha nem tentado Pega a visão que é no esquema Já que o time é revoado Que se foda assim Já que o time é revoado Que se foda assim Pega a porra Separei de novo Pega a porra Separei de novo Pega a porra Separei de novo Pega a porra Eu já avisei pra você Já deixei tudo esplanado Se eu não fosse certo Eu não tinha nem tentado Pega a visão que é no esquema Já que o time é revoado Que se foda assim Já que o time é revoado Que se foda assim Pega a porra Separei de novo Pega a porra Separei de novo Pega a porra Separei de novo Pega a porra Já vai pra cima Pega a porra Pega a porra Quicar com bolsa por cima do meu garoto Quicar com bolsa por cima do meu garoto Fazer de pula, pula e senta até acabar o fogo Quicar com bolsa por cima do meu garoto Quicar com bolsa por cima do meu Você acha que eu pimenta, meu bem? Marcelo Adriano, Santiago da Mãe Janta Santiago Mutimar Cães Esse vento forte arrastou, botou o motivo Equipo da gigante achou que ela mexeu comigo Esse vento forte arrastou, botou o motivo Equipo da gigante achou que ela Fazer de pula, pula e senta até acabar o fogo Quicar com bolsa por cima do meu garoto Fazer de pula, pula e senta até acabar o fogo Quicar com bolsa por cima do meu garoto Quicar com bolsa por cima do meu Fazer de pula, pula e senta até acabar o fogo Quicar com bolsa por cima do meu garoto Quicar com bolsa por cima do meu Quicar com bolsa por cima do meu garoto Eu chamei a novinha pra dançar o piso E não meto o paredão que eu vou botar a querer Chama na catraca, bota anotamento Essa novinha renovada e vem fazendo uma Pra pra pra, pra 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 E bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra Eu tô ficando, é pirando, vendo ela revolar Pra pra pra, pra pra E pra pra pra, bunda pra lá E bunda pra cá Pra pra pra, pra pra Essa novinha vai, vai, vai Eita! Chama, que é só te cumprimentar O anis é bebê, vamos segurar a vinha aí Vai, 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 vai Eu chamei a novinha pra dançar o piso E não meto o paredão que eu vou botar a querer Chama na catraca, bota anotamento Essa novinha renovada e vem fazendo uma Eu chamei a novinha pra dançar o piso E não meto o paredão que eu vou botar a querer Chama na catraca, bota anotamento Essa novinha renovada e vem fazendo uma Oh pra 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 pra, bunda pra lá E bunda pra cá Oh pra pra pra, pra pra Eu tô ficando, é pirando, vendo ela revolar Oh pra pra pra, pra 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 E bunda pra lá, e bunda pra cá Oh pra pra pra, pra pra Eu tô ficando, é pirando, vendo ela E vai ter ré voada Vai ter curtição Pra recém solteira Vou dar mais intenção Porque de não tem ré Coloquei meu coração E hoje ela bota O ex a depressão Vai ter ré voada Vai ter curtição Pra recém solteira Vou dar mais intenção Porque de não tem ré Coloquei meu coração Hoje ela bota O ex a depressão E hoje eu vou dar perdido Hoje eu vou do mundo Eu vou sair com as amigas O vestido eu vou botar Eu vou sentar 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 Vai Eu vou sentar Oi Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Hoje eu vou dar bem Seixote com pimenta Atualizou papai Joga pra cima Vem, 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 vem Alô, sintonia do corte Eles e o gato Amo junto, meu irmão Alô, sushi do Ibs Sushi do Ibs Vai ter ré voada Vai ter curtição Vou dar ré sem solteira Vou dar mais intenção Foguete não tem ré Coloquei meu coração E hoje ela bota O ex a depressão Vai ter ré voada Vai ter curtição Vou dar ré sem solteira Vou dar mais intenção Foguete não tem ré Coloquei meu coração Hoje ela bota O ex a depressão E hoje eu vou dar perdido Hoje eu vou tomar Eu vou sair com as amigas Com o vestido eu vou mandar Eu vou sentar 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 Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a reina ali Devagarinho Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Ela gemeu quando eu vou tendendo O catucar da no tava no vento O catucar da no tava no vento O catucar da no tava no vento Ela gemeu quando eu bloqueio Sucesso E eu guardo transportes Chora pra ver meu filho Do meu parceiro ex-ex Do meu parceiro é Chega da informática O que bom? Você chora de comprimir Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT Pra subir a pena ali Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT Ela gemeu quando eu voltei dentro Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar, não tava no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar, não tava no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Seixote com pimenta Sucesso Não mentiu Você acreditou Que você criou Sobre mim E agora eu tô aqui Com o meu coração Envergonou Sobre abandonou Você foi incapaz De estender a mão Não quis tentar salvar A nossa relação E agora diz que quer voltar E eu não vou te bloquear Pra você aprender Que isso aqui É palhaçada Cê tá pensando que eu sou só rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Cê tá pensando que eu sou só rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca E procurar E procurar outra Seixote com pimenta É pra mascar o coração Não menti Não menti Você acreditou No que você criou Sobre mim E agora eu tô aqui Com o meu coração Sem dono Sofri Abandono Você foi Você foi incapaz De me estender a mão Não quis tentar salvar A nossa relação E agora diz que quer voltar E eu não vou te bloquear Pra você aprender Que isso aqui É palhaçada Cê tá pensando que eu sou só rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Cê tá pensando que eu sou só rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca E procura outra E seixote com pimenta Apaixonando os corações Vamos embora Eita! Eu uso o Moça Chique em Fortaleza Canal do Pê, gravado o Farofa Eita! Vamos embora Nova Jato de Jael tá com nós Chegou na falada Me dando mensagem Me convidando Pra fazer sacanagem E o horário Contei os amigão Que cinco, cinco minutos Era o meu cartão passando Que cinco, cinco minutos Era o meu cartão E me chamou de vindo Fim de semana todo Me chamou de vindo Fim de semana todo E tava mais romance Ó, me chamar de moço Ó, tava mais romance Ó, me chamou Me iludiu de novo Me chamou de vindo Agora me chamar de moço Me chamar de vindo Agora me chamar de moço Ó, me chamar de vindo Agora me chamar de moço Ó, me chamar de vindo Agora me chamar de moço Me iludiu de novo Me chamou de vindo Agora me chamar de moço Me chamou de vida agora, me chamar de moço Me chamou de vida agora, me chamar de moço Me chamou de vida agora, me chamar de moço Chama mais nada, já passou Ai papai, Jó de Matemeta E chegou a malícia mandando mensagem Ó, me convidando pra fazer sacanagem E eu te otário com o teusão gritando De cinco em cinco minutos, era o meu cartão passando De cinco em cinco minutos, era o meu cartão passando Ele me chamou de vida o fim de semana todo Me chamou de vida o fim de semana todo Rodava uma romance, ó, me chamar de moço Rodava uma romance, ó, me chamar Me iludir de novo Me chamou de vida agora, me chamar de moço Me chamou de vida agora, me chamar de moço Me chamou de vida agora, me chamar de moço Me chamou de vida agora, me chamar de moço E me iludir, pode morrô Vou me chamar de... Vai me chamar de... Seguindo aí sorte o menino Vai me chamar de vida agora, me chamar de moço Me chamou de vida agora, me chamar de moço O prazer delas, o terror deles Aí MC Rian, aí MC Paiva Aí gordinho, na pombinha É sempre assim, posso até sair sozinho Mas sozinho, meu não volto Tá sempre mastigando, casgando naquilo mais gosto Quanto eles dançam carro, nós vamos lá de ele Eu vou te apresentar as alturas e nas alturas E desce rebola pra nós Sobe em camira, venda, tira a foto Os bonde e desistindo seu fim Eu combinei até a bunda, nós comprou Por isso ela se abre, me chamando de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá tratafiado Há sete naipes, sete piranha, sete naipes Casei com a putaria, tô abandono Adoro a pernoitada, bebê se avalou Tô com comida em casa, eu tô coroa na rua Não sou cachorro, não tô bebê a tua sua Casei com a putaria, tô abandono Adoro a pernoitada, bebê se avalou Tô com comida em casa, eu tô coroa na rua O time menor rocando com as ruas e dom de planas Comem mesmo e sabe o parte do seu arroba no Instagram Liga revoada nas madrugas da Paulista Terror de olho, boda, trastrador de periquita e babá Os quarenta ladrão, melhor do Brasil Homem, vida, bebê, tacatropa do arrancadil S, P, P, H, Porto Alegre ou Rio Ô, nós vai mandar te buscar na limousine do Tio Pio Casei com a putaria, nova, nono longa Adoro a pernoitada, bebê se avalou Eu tô com comida em casa, eu tô coroa na rua Não sou cachorro, não tô bebê a tua sua Casei com a putaria, nova, abandono Adoro a pernoitada, bebê se avalou Eu tô com comida em casa, eu tô coroa na rua Não sou cachorro, não tô bebê a tua sua É só chupimento, Maraqueque do Rei Alô, rapaziada, de novo a empanar Alô, Maraquirinha, alô, Itacoatiaga Alô, Itapiranga, pra cima Tantor a prancha Cuidado que o tubarão vai te pegar Cristian Cereis Tantor a prancha Cê é chato que eu peguei Cuidado que o tubarão vai te pegar Atualizou, bebê Apaixonador, poquequinha de 14 pontos Enquanto tá apaixonada, mais empurra no motão Já apaixona, poquequinha de 14 pontos Enquanto tá apaixonada, mais empurra no motão Se apaixonador, poquequinha de 14 pontos Enquanto tá apaixonado, mas empurra no mundo Vamos pro nascimento, é restaurante do meio Caramba, é histório Chora pra vender fiado Se vendece por mágica E tubarão, te amo, falcão, te amo, quer ligar Tô, tô, eu não abaixo Ô tubarão, te amo, falcão, te amo, quer ligar Tô, tô, eu não abaixo Chora não, porque é que só tubarão Enquanto tá apaixonado, mas empurra no montão Chora não, porque é que só tubarão Enquanto tá apaixonado, mas empurra no montão Chora não, porque é que só tubarão Enquanto tá apaixonado Aí, ó, paixona não E aí, ó, paixona não